Chegou ali o trator moçada Olha o tamanho da ferramenta Vai e vem de ré já Pra poder puxar o caba Bicho bruto Vai e vem Olha a rapaziada aí Olha a cara dele lá Ai ai Dá conta né Tranquilo Não dá? 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 Tá lá em cima Vai darregando Oi Vai dar regalinha que tá aí Que dá regal O ferro tá bamba O ferro tá bamba Morreu, né? Agora vamos lá Aí, agora foi O trator está mais rápido, mais lento Aí, agora foi Vamos lá buscar o nosso